Olha aí Olha aí, Santônia Santônia também não dá mole, ele joga muito, hein E o jogo continua Ei, Rô, Santônia, se corte aí, deixa eu dar a setora É, foi errado, sim Olha, Santônia quer encostar a bola, é difícil, Santônia Mas não é bem, Matheus está apertando Olha, Matheus está apertando, hein Não foi, não é desse jeito A gente tem que entregar a bola para o adversário Rapaz A gente pensa, pensa, pensa É uma coisa da bola, hein Você roubou, Santônia Você roubou Olha, Matheus Tá vindo Olha a jogada do Matheus Errou, Matheus Isso é a bola mais difícil, Santônia Olha só, Santônia A gente está na colada Esse é o Antônia, a impressão do jogo, hein Você vê que acontece uma jogada ruim, cara faz De novo, meu pai Olha, o Santônia é engraçado do jogo É, pode ir até aí, eu estou cantizando, mas estou perdendo Pelo menos outra partida, o Santônia está com uma vantagem Olha aí Olha aí Olha aí, Santônia faz o jogo, deixa, deixa Beleza Sente, um, um Cedeu a bola Atenção, hein Quero sinuca Fala Santo Antônio, o jogo é sujo, a pelota do ovo, é né, vai lá para os dedos que tem, é, tem que trazer um, Matheus já está no jogo, hein, vai, doutor, olha a defesa, olha, já está agora, aí Matheus, que tiro, vou ver se eu consigo mais dessa bola, vai lá, é, 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 é fatal essa daí, Santão de Mauá, oi, 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 o